É, isso aí não! Espero que vocês não me julguem, espero que vocês não me julguem por eu ser... Ela pediu a paciência do Kradug, já que... Ela é acostumada com... Paladinos e outros tipos mais religiosos não entenderem o estudo dela. Mano, eu quero falar uma coisa que Dungeon Mesh me estragou. Eu não consigo olhar o Kradug e não imaginar o... Gostei... Eu não imagino o Kradug naquele estilo, tá ligado? Eu não consigo olhar um bicho estranho sem pensar em comer ele. Caraca, o Lamar falou... Tá invisível ali, cara. Ele tá falando, mas não tá aparecendo. I cast invisibility! Aí, ó, 47, foi? Isso, Lamar. Let's go! Não, já tava... já tava online já, vocês que tavam falando besteira aí ao vivo pra todo mundo ver. Sim... Mas é isso, galera. It's so good to be back! Já dizia... Quem é que eu disse isso? Hellraiser, né? Acho que sim. Então... Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, de volta à nossa aventura pelos reinos de Lelaria que nos levará com o destino final até os nove infernos. Vocês, finalmente, pudemos nos reunir depois dos impedimentos do mundo real, né? Mas, ao que tudo indica, a partir de agora é pra sempre até o fim do mundo e até peitar diabo na porrada. Então, dito isso, peço pros senhores aí, quem que vai ser o nosso recapitulador depois de mais de um mês sem jogar? Quem que vai se arriscar aí nessa façanha? Cara, eu posso fazer porque eu dei uma olhada no episódio hoje de tarde. Boa. Cureto. Será que eu ia pedir pra ser o jazdo? Porque eu vou mais do jazdo. Ahn... Do último episódio a gente... Chegou... A gente não, a gente já tinha chego. Ahn... Em Coros, na capital de Cairos, perdão. Ahn... A gente foi conversar com o primeiro Magocrata, né? Ahn... Acompanhando a gente tava o Kajmakarmos, nosso mais novo aliado. Um mago extremamente poderoso. Talvez mais poderoso que o próprio primeiro Magocrata ali, que rolou um atrito ali, né? Um... É... Uma mágoa. Que ele não pode castar... Espelos de nível Círculo 9. E o Kaj pode. Ahn... Ele nos presenteou com alguma coisa que agora eu também não lembro. Que ele pediu... A gente... Ele falou que ele podia recompensar a gente, né? Por ter se livrado do... 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 Do Pitfing. E agora eu não lembro o que a gente pediu, cara, de... De... De recompensa, no final das contas. É... Pediu umas coisas assim, tipo, o spell level baixo, uma coisa assim. Nem lembro agora o que eu pedi. É, acho que cada um pediu uma parada, né? Que foi isso, assim. Enfim. A gente teve essa conversa. E... Acho que foi... Cara, foi basicamente isso, viu? A gente passou o episódio inteiro ali, conversando com ele. E... Decidindo por cima, assim, como que a gente ia prosseguir. E a gente acabou decidindo que a gente ia... Completar o que a gente veio fazer aqui, né? Que era... Tentar... Ajudar a região de Masteth. Que tava sendo atacada pelos... Pelos diabos demônios. E daí... Depois de resolver isso. Se direcionar a Cidadela de Aço. Pra depois... Ir direto pro portal, já. Estilo... Flecha de Oxóssis. Quero que isso se foda. Estilo quê? Também não entendi, mas... Confio na... No seu... Clérigo de Oxóssis. Eu fiquei... What? Flecha de Oxóssis. Ah! Aí! Muito bom! Nice! Mas basicamente foi isso. A gente não... Não, não fez muita coisa. A gente ficou ali na cidade fazendo roleplay e tal. Excelente. Vocês terminaram... A gente falou com a... A gente falou com a Cultista, né? Também. A gente falou com a Cultista e a gente descobriu algumas coisas que a gente já tá fazendo. Ela é uma... 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 Que... Segundo... Ela mesmo... Teve que... Os seus estudos levaram ela a fazer um pacto mágico com uma entidade... Ínfera. Ou seja, né? Pelo... 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 Que alguém ultrapassasse o portal e adentrasse os... O... O inferno, né? E foi aí que a gente terminou a nossa última sessão. Vocês estavam no meio da conversa. Porque eu revi a última sessão e... Ela acabou comigo pedindo uma pausa pra ir pegar o iFood e voltando e... O... O Bernardo tendo que sair e vocês já meio que encerrando a sessão por ali. Então a gente ainda não... Não terminou a nossa... Nossa conversa de fato, né? E... Eu... Eu... Olha aí... Olha aí quem veio acompanhar aí com a gente. Acabei de ver que o... Vitão tá aí. Tão safado. Tão safado. Eu ia começar isso. A gente não tem a musicinha do Amundas aqui, né? É. É... Total... Com o Vitor aí, cara. Tinha que pegar a música do... Do Saci, sabe? O jogador de Valorão. É o Cal... É a atrapalha do Cal... Cara... Eu vou ter que ficar cita no cantil... Eu vou ter que ficar cita no cantil toda hora. Cara... Não tem jeito. É vindo que tá no anexo. Eu só tenho uma música aqui no Discord agora. Não tem jeito. Mas... Cara... Tá preparado. Mas... Mais preparado que o Batman. Mas então... A maga então fala Bem Eu não lembro exatamente tudo Que eu já resumi para vocês Sobre o que eu sei De ínferos Sobre o inferno e o abismo Mas se tem alguma última pergunta Que vocês desejam saber Estou aqui A disposição para Eu tenho uma Se você não se importa Claro Na verdade é mais um pedido Desculpa como eu me importei Eu fui moleque, eu fui infantil Eu realmente Não fiz certa com você Você entende o que eu quero dizer Então desculpa por tentar Descobrir mais bem em você Ah Bom Está tudo bem Está tudo bem Eu sou Não é nada contra você É que Você é uma barda, não é? É Você sabe como é A gente bebe Aí eu pego o cantinho do garvan Você vai acabar descobrindo Eu tenho uma pergunta sobre Eu tenho uma pergunta sobre Comida Nós Se queremos Arranchar o que comer lá Nós precisamos levar Como que funciona essa questão Ah Interessante pergunta Eu não havia Pensado nessa Nesse questionamento Bem, é claro Obviamente Eu nunca estive lá Pessoalmente Não é? Acredito que poucas Pessoas Poucos mortais Em toda a história Estiveram lá Por vontade própria E puderam Retornar Então Realmente é uma dúvida Pertinente Mas Difícil de saber a resposta Deixa eu me perguntar Uma coisa Essa Resposta é bem importante Para você Certo? Bom A gente precisa comer, né? Vocês se importariam De novo Assim Meio que olhando Para o Cranador Para ver se ele vai ser exaltado Vocês se importariam Que eu Solicitasse A presença De meu Patrono Para Responder Essas dúvidas Bah Não 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 Por favor Não Mas Eu adoraria Conhecer ele Eu O Curacaradug Confusaço Assim Que? Ela quer que o capeta Vem aqui A pedido dela Para nos dar Informação Entendeu? É um capeta E Qual é a A chance Dele não Dele não Conseguir Informações Que sejam Elevantes Para ele De Bolo Vocês sabem Dos nossos planos É Te acho Cuidado com Que falarem A gente tem Aquelas Dimensional Shackles Ainda Ótimo Olha A respeito Dos nossos planos A gente Não está Mantendo eles Em segredo Exatamente A gente Contou Para basicamente Todas as pessoas Que a gente Encontrou Até agora Mas A gente Está Para um Pota Rachada Bom Se ela Tem uma Relação Com Esse Ser O que É seguro Eu vou Dar para ela É seguro É seguro Ele não Ele não pode Quer dizer Eu Não trago Ele até aqui De forma Completa Ele não Estaria Presente No nosso mundo É uma consulta Sim, claro Exato Como nós Estamos Mas Ao invés disso Ixi Eu tenho que atualizar Aquele pixel Mas ao invés disso Ele estaria Como Uma voz Distante Que pode Ouvir E falar Conosco Mas Sem interferir De outras formas Quer dizer Ele não vai poder Ler nossas mentes Ou Descobrir Nenhuma informação Que nós Não decidirmos dar Entende? Olha A gente já confiou Em pessoas Muito mais Suspeitas Do que ela Então Obrigado A gente precisa saber Como que a gente vai Viver lá Sobreviver lá Porque É mesmo necessário É mesmo necessário É mesmo necessário É mesmo necessário É divertido Por que você fala isso? É, não tem exatamente um livro Escrito Ah, no inferno Se come Arroz e feijão Então Pode ser então Então Podemos? Tomaram a alisa na careca Fazer o sinal da cruz com os dedinhos Cara, o cara do que só olha aqui Contrariado E fala assim De sede Já tá cantando Rezinhas de Portoce Tá ligado? Um maravilhoso bloquinho de notas Vamos lá, Eton Ah, está bem então Ela tira algumas coisas de cima da mesa Alguns papiros E livros de capa grande E ela revela que ela tem um circo de invocação Já praticamente entalhado na madeira da mesa dela Vocês veem um pentagrama desenhado Com vários outros símbolos de invocação Decorando por todos os lados daquele Daquele entalhamento Ela pega uma daga Que parece ser uma daga bem bela Uma daga cerimonial, talvez E perfura um corte na mão dela E espalha o sangue por entre o O círculo de invocação É bem clichê, né? Obviamente, mas Isso E depois de alguns cânticos E cerca de uns 10 minutos De ritual Vocês veem O sangue evaporando no ar Formando pequenas nuvens De cor avermelhada E que lentamente tomam a forma De um rosto Um rosto que parece ser um rosto humano Pelo menos através desse disfarce escolhido Vocês não notam chifres Ou qualquer outro indicativo De algo diabólico Mas ao invés disso Um rosto que parece um rosto mortal De alguém muito De uma face muito austera e severa Um homem velho Enrugado Com bochechas murchas E bastante Praticamente assim Uma pele Sob uma caveira Aquela cara bem Caveirosa Por assim dizer Mas nada que vocês não possam Não é um rosto que vocês não veriam Andando pelas ruas mesmo Simplesmente um rosto Desagradável Mas ainda assim Comum Ok? E formado Ele não está físico Ele está Vocês estão vendo essa imagem Ao olhar para aquela Fumaça vermelha Ele aparece para vocês Em silêncio A própria maga A Vibia Ela fala Vocês podem Perguntar agora Boa tarde Como é a gente comer do inferno? Tu nota que quando tu fala com ele É como se ele finalmente percebesse Que Que tem alguém falando com ele Ou que ele está diante de alguém Ele parece que Olhar meio perdidamente Para os lados Ah Entendi O meu conhecimento É requisitado Por mortais Você deseja saber Sobre comidas? Olha Eu não sei como é Para os outros Mas eu sempre comi Do bom e do melhor Qualquer coisa que você Temperar com um pouco de alma Fica delicioso Aqui embaixo Meu Deus Como você tempera coisas Com água no inferno? Você está pensando nisso? Eu sou o cientista Você comeu o dedo Que é perigoso Que é venoso Que te ofereceu Sim Bem Eu nunca ouvi falar De nenhum mortal Que conseguisse Apreciar esta iguaria Como nós conseguimos Mas Eu certamente Estaria curioso Para saber Como seria Esta cena E como humanos Se alimentariam No inferno Vocês precisam De Sustância Não precisam Eu sei que vocês Magos São sempre Sempre Curiosos E fazem perguntas Muitas vezes Serem uma outra intenção A não ser o próprio Conhecimento em si Mas Deixe-me perguntar Já que eu estou curioso Também Vocês planejam Uma Viagem de campo Aos nove infernos Por acaso Não Ouro vai olhar Para o Lomar E fazer um joinha Tudo bem Então Só para saber Deixe-me continuar Deixe-me continuar Mas O inferno Está vindo até nós Vai mesmo Isso Caso nosso mundo Vire um novo inferno Nós queríamos saber Como comer aqui Também Depois Essa deveria Deveria ser A menor Das preocupações De vocês No inferno Se você não temperar nada Com alma É comestível Ainda Você vai ter um gosto Pior Senhor demônio Você estaria afim De um acordo? Ah É o meu passatempo Preferido Estou sempre No No humor Para um acordo Eu vou te fazer Três perguntas Se você errar Uma delas Que seja Você vai ter que dar Toda a comida Que a gente Precisar No inferno Pode ser Pode ser Se ele acertar todas O que acontece Doi? Isso parece mais uma aposta Do que uma corte É uma aposta É uma aposta Se você errar Você não precisa nos ajudar Você pode simplesmente Ignorar Mas se a gente Vencer Mas se ele acertar as três Que ele ganha Se ele acertar as três Após a minha morte A minha alma é sua Apostas são erraticas Apostas são Perigosas Você não prefere Um acordo Mais garantido? O que você oferece Por comida Por toda a nossa Estadia lá? Eu ofereço comida? Não O que você oferece Não O que você quer Por toda a nossa Está de hora Daí Os seus iguais Eu tenho uma coisa Que talvez você possa gostar Que tal Se você nos ajudar Que você usurpar o trono Aí ó O nome vai ser seu Imagine O que você poderia fazer Com isso Entendi Vocês estão falando sério Eu estou Eu estou Eu te ajudaria A dar um Poder Paso Mas é porque Eu odeio Quem está no poder Lá agora E com você Parece que você Dá para fazer um acordo Mais agave Sim Ok Ok Faça um Espere um minuto Por gentileza Sim? Sim Obrigado Ele Ele Parece Vocês continuam Vendo o rosto dele Só que agora Ele se mexendo Ele parece Está andando É como se vocês estivessem Vendo alguém Pela chamada de vídeo Sabe? A pessoa começa a andar Pelo quarto Mas você está vendo Só o rosto dele Então eu estou vendo Ele andando Olhando para outros lugares Até que Ele vai Ao que parece ser Uma porta E ele toca Nessa porta Duas vezes E vocês ouvem Um toque toque Na porta da sala Da Da Vib Olá Quem vai abrir? Aí eu olho Para o robô Está melhor para o que? Você é adulto Agora aceita as consequências Das suas Escolhas Tá bom Eu vou e abrir a porta Tu abre a porta Tu te depara com Um homem Vestindo uma roupa de mordomo Como se fosse um servo Do parlamento Só que ele Tem uma aura Diferente Sobre ele mesmo E novamente O mesmo rosto Caveiroso Que tu tinha visto Na fumaça Só que dessa vez Em carne e osso De pé Do outro lado da porta Agora Visto de carne e osso Assim Peço perdão Pelo tipo de imagem Que eu vou compartilhar Com os senhores agora Tá Mas É muito importante Para a referência Que seja essa foto Mas imaginem Essa foto Num contexto Dentro da história Tá Com Um aspecto Mais medieval Agora Pra lançar o Sebastião É isso? Ah não Você mudou Onde? Você mudou Onde? Onde? Você mudou Onde? Isso sou eu Daqui a 10 anos Cara Ele usa um óculos Ele usa um óculos De lente escura Só que naquele formato Bem mais século passado Assim Uma coisinha De lente escura De lente escura Da hora que a Luca Começa a gritar E o microfone Não Não pega Direito A gente perdeu um guerreiro A gente perdeu um guerreiro Acho que o Arthur caiu A luz Ele caiu Antes Vai Caiu De novo Ixi Bom É a luz caiu de novo Ele Ele entra Dentro da sala Com licença Vocês veem a Víbia falando Impossível Meu Meu patrono Você Você não deveria ter Como Aparecer aqui Me poupe Jovem Eu tenho Um interesse Eu tenho Eu não apareci Antes fisicamente Para você Porque Bem Eu estou esperando você Desabrochar um pouco mais Suas habilidades Mas Estes Devoradores de sombra Aqui Acabaram de me fazer Uma excelente proposta O que requer Que eu Apareça aqui Fisicamente Muito prazer Senhores Faço uma reverência Para ele Como se ele fosse Um nobre Obviamente E eu faço Mega bonita Tá ligado Eu faço Tipo Como eu faria Para o próprio Brandon Tá ligado E falo Quando ela se abaixar Eu vou dar um Beliscão Na gordurinha Dela Tá ligado Da gordurinha Em cima do quadril Aquela do ladinho Assim Ei Vou dar um beliscão Estilo seu Madruga Vou virar o braço Assim Tá ligado Assim Assim ó E vou cumprimentar O cara Simples Só não te dou Outra É por ti Calma Minha avó Minha avó Sacrificava bebês tortos Minha avó Sacrificava bebês tortos Vamos voltar aqui A proposta é qual? A proposta é Nós vamos ajudar Esse senhor A dar um golpe Belo espécime A dar um golpe Em quem? No inferno No chefe dele No inferno No inferno É isso? Exato Mudar a regra No inferno Tá Não é aqui Não é aqui É no inferno É no inferno Tá ligado? E agora eu vou falar A minha proposta Então senhor Como eu disse antes Eu te ajudo a tomar o inferno Mas você vai ter que deixar Essa terra ali Você pode governar Qualquer lugar do universo Mas aqui que ele tá ali A minha alma é sua A dos meus companheiros Eu não prometo Que eu não falo por eles Mas a minha é sua Ok Se ele perder Não é isso? Essa é a aposta Não é? Não Se ele conquistar tudo Mas por que você tá dando A alma dele Se ele vai perder A aposta? A minha Eu estou dando A minha alma Como garantia De que o plano Já vai correr Da forma como que ele quer A gente vai ajudar Esse senhor aqui Aí eu aponto E pedi Esse senhor aqui Ele vai ser O nosso maú Ele que vai Comandar tudo Mas esse senhor Né meu querido senhor Ele vai deixar Essa terra livre Finalmente Aí a Robin Ela faz um Ela gira assim Essa terra Ela tá livre Do inferno Entendemos? Em troca disso Você vai ter que nos dar Toda a nossa alimentação E informações importantes Na nossa estadia Até chegar perto Da onde a gente Devemos chegar Para matar Quem você precisa Que a gente mata Ah Se você quiser Você pode nos ajudar Nessa batalha final Bem Eu não conseguiria Pensar em uma proposta Melhor Mas ainda Alguns detalhes Que a gente Precisa debater Qual deputado? Vocês estão pensando Em Adentrar o inferno Correto Aham Vocês acham Que possuem Poder o suficiente Para Derrotar Os deuses Do inferno? Não Exatamente nisso Que você vai ter Que nos ajudar Sem você A gente não consegue Mas talvez Com você A gente consiga O nosso objetivo Não é Exatamente Matar os Deuses Do inferno Mas Eu acho Que nós podemos Causar um caos Grande o suficiente Para que a liderança Deles seja questionada Entendi Então Uma pergunta Eu poderia saber o nome do senhor Para Ficar mais fácil De falar tudo assim É claro Evidentemente Estou mais do que feliz Em lhe dar o meu nome Você pode me chamar De Memet Vash Memet Quê? Memet Vash 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 Ninguém apertou a mão dele ainda Não Ah, nem vi com essa Vou apertar a mão de diabo Quanto? Eu não vou apertar a mão dele não Eu só fiz reverência Apertar a mão dele ainda Não fiz não Tô brincando com o capeta Mas eu sei as consequências Eu vou falar que é um prazer Conhecer ele pelo nome de verdade Supostamente De verdade Que é uma mãe Que ele Se tudo é primitivo E eu vou apertar a mão dele daí Ah, mãe Aperta as mães Ele tava com as mãos pra trás Tá Tipo Aquela pose assim Tipo Aí ele Ah Então pega a mão direita dele E aproxima da tua Tu nota o seguinte Tu nota Que A mão dele É virada ao contrário Não vê se assim Ela é assim Exatamente É tipo o pé do Curupira Exatamente É o pé do Curupira Na mão Ah, e o banheiro Eu deveria passar Assuma a esquerda Com a mão esquerda Ou assuma a mão direita Com a mão direita Ah, não tem importância Eu posso também tentar girar A minha Assim Vocês querem a minha ajuda Então Para entrar no inferno Sobreviver lá dentro Então Fechar os portais É isso É isso Talvez um bapinha É Fechar os portais É Isso não é muito Não é muito lucrativo Para a gente Ter vocês invadindo aqui A nossa terra Matando todo mundo E tal Eu ainda acho que esse é um plano Complicado O que tu precisa Você vendeu de uma rainha Eu caso com você Olha Robin, Robin Eu acho que Você está bebendo demais Já E em dois minutos Você ofereceu A sua alma Para o diabo E agora Você vai casar com ele Não, peraí Só um pouquinho Ninguém Ninguém assinou nenhum papel Ainda aqui Ninguém assinou nenhum papel Isso é entrega de corpião O que o pessoal tanto fala Ah, é Nós estamos conversando Você não vai ser rainha de ninguém Você tem o Gregor de lá Esperando Eu vou ser franco com vocês Independente da Da maneira com que vocês decidirem agir Eu acho que vocês tem poucas chances Mas ainda assim De tudo que eu tenho ouvido Falar dos Devoradores de Sombra Eu acredito que vocês são quem Possui mais chance Entre os mortais E é por isso Que eu estou Estou Propenso A aceitar um Um combinado Eu vou contar um segredo para vocês Os secretos do inferno Eu vou cutucar o Kraduga O Kraduga está meio ingreto Olhando para ele Vocês podem Adentrar no inferno E fechar o portal Ele seria reaberto Talvez daqui a Talvez daqui a Dez anos Talvez daqui a cem Vocês teriam que Educar as pessoas Desse mundo E garantir que elas não Não mais voltem A necessitar Da ajuda Dos inferos Pois São as almas de vocês Que alimentam Tal poder Mas tem uma forma De garantir que ele não Será aberto Quer dizer Pelo menos Dentro do nosso acordo Vocês não precisam Matar Os três deuses Ao invés disso Vocês precisam Matar apenas um deles Interessante Qualquer um Sem os três Sem o poder dos três E os sacrifícios Feitos no plano material O portal jamais Conseguiria ser Aberto novamente Ah, o que você Quer com isso? Já que estamos aqui Conversando Se vocês matarem Um deles Abriria uma vaga Para um novo Não é? Ah, isso é verdade E se acusaria Eternamente Abrir o portal De novo Claro que não, né? Mas pelo menos A gente Está safe Pelos próximos Cem anos Para ajudar As pessoas A tomarem um pouco De consciência Foi um começo Eu posso te perguntar Uma coisa? Qual é o objetivo De vocês? Ah Eu digo deles Na verdade, né? Porque eu imagino Que vocês tenham objetivos Diversos Mas qual é o motivo Melhor? Sim É tédio? É isso que você está dizendo? Talvez Talvez seja apenas Uma parte da verdade Eu te pergunto isso Porque Não sei se vocês se lembram disso Galera Mas a gente encontrou Um cara louco Uma vez na montanha Vocês lembram? Que ele estava com umas ovelhas Ele falou Ah, uma coisa muito maior Está por vir Está chegando E Etc Me deu a impressão Que não eram eles Tipo isso Ou seja No caso Eu vou apontar Para o Eu não sei De nenhuma outra Força Que se equipare A A dos três deuses Neste multiverso Nesse multiverso Tá E No multiverso Tá O universo é Eu vou olhar para o Omar Assim O universo é tudo Vou fazer com o sinal Assim Esse círculo do Omar É Na dúvida Eu confio que sim Entendi Fora Desse universo Não é possível Quase Quase Tudo já é possível No nosso Também Pouca coisa Não tem como Peraí Você Você não veio De outro universo Do Omar? Não Eu sou Do nosso multiverso Ah Entendi Eu acho Eu vim De outro Plano de existência Isso é too much For me Man Nós temos Nós estamos No plano Agora Este mundo fica no plano Só que Podem haver outros Planos Com outros mundos E se nós Vamos Desafiar Eu quero dar uma palma Que? Vai ter que ser Tu Rok Vou ter que desafiar Deve ter uma flautice Tá ligado Slauta? Alguém desafia ele Pra ter uma flauta Tem uma história do Cara que vence O Vence o diabo Numa Ah sim Tem com o velho também Numa duela De... Bom, então O nosso acordo é esse Então Nós vamos Matar um Dos deuses do inferno E você vai nos ajudar Sem alma Sem alma Sem alma Nessa garota Aqui Ela é irresponsável Não Eu preciso garantir Que eu serei o próximo Depois de um deles cair E para isso Eu preciso de almas poderosas Ah, coepo No plural Coepo Coepo Ô, pô, capeta Eu viro a sua rainha O rubro vai falar O rubro vai falar Coepo Coepo A Robinha Ela começa a falar Não, fica com a minha Não é vocês não Eles tudo bem Eu viro a sua rainha Eu viro a sua concunina Mas deixa deles Bom, e se você usasse A alma do cara que morreu A alma, entre aspas, né Demônios não tem alma É, mas ele tem Um acúmulo de poder enorme É, depois que eles comem as almas Elas estão com eles Não sei o que acontece Eu não estou Dentro de uma logia avançada ainda Eu vou olhar pro Mermet Vash Ele tem razão Ao deixar de existir Ele Não deixaria para trás Nenhum vestígio Tal qual uma alma Nada que possa servir De alimentação Ou de Não é como se Ele morresse E deixasse O loot Do poder dele No chão Entende? Tá, e Deixa eu te perguntar Uma coisa séria agora Quem nos impediria De te matar? Ah Eu sou muito mais fácil De matar Do que um deles É, então É isso que eu estou perguntando A gente vai matar um deles E daí tu vai pegar Nossas almas, cara Pera aí Não Vocês não entenderam O pacto não funciona assim Eu não vou Vocês não vão ir para o inferno E permanecer lá Mas vocês são mortais Vocês estarão Sabe quando você Assina Um seguro de vida Vamos supor Você assina algo agora Para quando O inesperado acontece E todos os seus bens Suas heranças Vão para alguém Talvez um dinheiro Do próprio Estado Não é? É algo parecido com isso Só que em relação Ao seu pós-vida Você assina comigo Eu lhe dou Todo o poder Que você me pedir E auxilio Nesse Nessa empreitada E quando Inevitavelmente Vocês Partirem Do mundo Carnal Vocês serão Enviados Aos meus domínios E eu poderei Me alimentar de vocês Entendi Não Isso Eu entendi Eu entendi Essa parte final Que não me agrada Claro Eu gosto da minha alma E tal É O sacrifício Da eternidade De vocês Pela do resto Do mundo Para isso Voltar A acontecer De novo E daqui a mil anos Ou daqui a cem anos Ou daqui a dez anos Como está se falando Bom O futuro Aos deuses do inferno Pertence Eu não conseguiria Lhe garantir Algo Para daqui a Mil anos Cem mil Milhões Tudo pode acontecer Pode ser que como Seu amigo Pastor de ovelhas Disse Algo pior Ainda virá Algo que nem Mesmo nós Possuímos Conhecimento Isso 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 é um problemão Vai ser um problemão Você já pensou Você já pensou Isso Se A gente consegue parar Tudo isso de acontecer E tudo mais E no futuro Vocês tem que se aliar Com os humanos Para impedir Uma ameaça Maior Isso ia ser Hilário No mínimo Que nem aquele Aquela figurinha Do urso mendigo Assim Ah Por favor Humanidade Nos ajuda Hein Isso é Hilário O que vocês Acham Eu acho Loucura Eu acho Divertido Bom O que você Você acha Eu não gostei Não vou te dizer Por mim Não Mas ao mesmo tempo Nós estamos dando Nossa alma Basicamente Por ajuda Como ele disse Ele não pode nos dar Nenhuma garantia De Nada Os planos Dele podem Serem impedidos Por outra Identidade Enfim Não Não pode ser Alman Dos que escolherem Não Eu prefiro Vai de todos Vocês Eu quero Sobremesa Entrada E participar Exatamente Porque pensem bem Se isso der Errado A minha existência Também deixará De existir Eu não tenho chance Contra os deuses Se eles souberem Que eu estou Conspirando Eles me eliminarão Então eu preciso Ter uma Uma boa garantia Para fazer isso Para ajudar vocês As últimas palavras São Nesse tempo Todo Nós estamos lutando Para garantir Um futuro melhor Para todo mundo Não para você Você não Estou apontando Se Essas almas Que ele fala São tão importantes Se nós voltarmos Para esse plano Novamente Depois das nossas mortes Eu acho que seria Um benefício Muito maior Como é que está a votação? 2x2 Acho que sim Quem é que voltou Por favor? Eu e o Lombar Está voltando A ver Para dar Para dar O arp Antes Eu vou desafiar Ele para uma coisa É Senhor Veste E se a gente Voltasse para Aquele nosso acordo Inicial E Essas 3 Perguntas Iniciais Do desafio Você apenas Para Diminuir O tanto De almas Que você Precisa Como assim? Me explique melhor Isso Eu tenho 3 perguntas Eu tenho Certeza Que você vai Errar Pelo menos Uma São perguntas Sobre o mundo Cada pergunta Que eu errar Uma alma De vocês A menos Pode ser? Tá bom Tá bom Pera aí Cara Tá bom Pera aí Isso significa Que se ele perder Ele vai pegar Se tu perder Ele vai pegar A alma de todo mundo Não São 3 São 3 Perguntas São 3 Perguntas Vai para salvar Duas almas Você vai pegar uma bobagem Olha Eu posso Uma bobagem Eu posso Você vai pegar uma bobagem Obrigada Bom Vamos deixar A Velusca Fora da jogada Vamos dizer Que ela não está ali Ele está negociando Suas almas De vocês quatro Daí depois Retroativamente A gente Adiciona ou exclui Ela Dependendo do Resultado Mas ele Está interessado Na alma dela Também E na do Garvan De Revers Game Só para se ligar Mas Por enquanto Uma de vocês É garantido Que a da Robin Ela já Ofereceu Aí Três perguntas Cada uma Que ele acertar É mais uma De vocês Pode ser Tá Eu tinha pensado Em fazer Duas perguntas Eu ia tentar Que ele errasse Uma pergunta E livrasse Tudo Agora eu tenho Que pensar Em duas Que ele vai errar E aceito Tem que pensar Em três Que ele vai errar Ah O Lomar Que é A vida Alma Então O Lomar Você quer Só uma Lomar É Eu gostaria De ficar Com ela Eu gostaria De ficar Com ela É duro Um pouco de água Seria bom Já sei Já sei Já sei Vamos lá Primeira pergunta Qual a diferença Entre Um cachorro De Hoshio Com um Grande Pastorial De Portosa Vamos ver Se você sabe É essa Essa filha da mãe Olha Tá Tu vai fazer Perguntas Que tu tá inventando De loja De loja É isso É Na verdade Vamos lá Eu Vamos fazer o seguinte Eu já sei como a gente vai fazer isso Eu jogo O dado Dependendo de quanto cair Você fala se A loja É Cara Eu sinto que isso seria algo Que ele saberia Tipo Entende Você acha que ele sabe De loja É Tá bom Ele sabe A diferença De loja Cara Pergunta O que é a ameaça Que está chegando Ele já disse Que não sabe Qual é a ameaça Que não está chegando Está chegando Está chegando Interessante Quero dizer Que se eu responder Corretamente É uma alma De vocês Quem sabe Muito bem Então Era um pastor De ovelhas Que disse isso Para vocês Ele aparentava Ser um homem Era que foi Correto Homem dividido Ele falou Isso Ah cara Aí tu vai ter que Refrescar nossa memória Ele por acaso Aparentava ser um elfo Ou algo parecido Sim Estou mentindo Eu acho Ele era um humano Não E ele Pastoreava Em lugares Que aparentavam ser Inóspitos Onde Não havia mais Nenhuma outra vida A não ser a dele Não Eu pensava Se tratava de alguém Alguém cujo nome E cujos feitos Este mundo já se esqueceu Pois passou o tempo demais Mas se você está dizendo Que não era quem eu pensei Que era Infelizmente a resposta Então É a de que eu não sei Uma alma nossa Aí eu olho para o Namor E falei Perdi a sua Aí eu olho Para o Caradugue A sua é sua Eu olho para vocês E você vê o olho do Caradugue Ficando vermelho Na hora Eu começo a pensar Eu começo a pensar No modo Big Bang Eu começo a pensar Eu começo a pensar Com a minha mão Ele mexe na mão Pensando E as próximas perguntas A próxima pergunta Já que Você Enrollou Uma E acertou Uma Eu vou te perguntar Não está fácil Mas uma pergunta Talvez você não saiba Qual é o meu destino? Seu destino? Você nasceu na nobreza Seu destino deveria ter sido Seguir os passos De sua família Era o que era esperado De você Mas se está se referindo Ao seu destino físico Eu sei que O grupo de vocês Planeja ir até o meu Inferno Então este seria Seu destino Não, mas O que vai ocorrer Após isso? Quero que você diga Tudo o que vai ocorrer Comigo Vamos ver se você Quero responder Essa pergunta Você quer que eu Como é que você Saberá que é verdade Ou mentira A minha resposta Gente, alguém aqui Tem cartas? Tinha cartas Foi embora Droga Eu vou olhar Na minha bolsa Se eu tenho Alguma carta Peraí É, eu não tenho cartas Eu devia ter roubado as do... Perda É, isso me parece uma Uma... Isso me parece uma pergunta De alguém que não tenha resposta Não Se você quer saber Se você quer que eu faça uma adivinhação Eu posso fazer Não, sem adivinhação Quero que o seu conhecimento atual Você responda a pergunta Sem magia Tá bom E após você retalar O que vai ocorrer Você vai fazer a adivinhação Aí sim E vamos ver se você adivinha tudo Bom, então Quem determina Ou melhor É, eu olho pro Querido amigo Lomar Lomar Você tem a adivinhação Adivinhação? É Eu Sou um pouco Eu sou um estímulo de magia Mas eu sei alunos Dessa escola Você também queria ver meu destino Pra comparar com a resposta Que ele vai dar Ah, não Eu não sou evidente A especialidade é Transportes e Coisas do tipo Eu sou evidente Ele vem de Fernando Ele vem de Fernando Tá bom Tá bom Vamos lá Faça como você preferida Mas tem a adivinhação Mas tem a adivinhação Na primeira vez Que você fala Diabo Na verdade Diabo O que? Bom Você Seguirá com os devoradores de sombra Já que você se vê como parte Neste grupo Renegando seu passado De nobreza E adotando esta vida de aventureiro Que você se sente muito mais Adequada Você seguirá com eles E eventualmente seus caminhos levarão aos nove infernos Vocês rondarão por desertos escaldantes Onde o próprio céu emana fogo Vocês enfrentarão diversas batalhas E você Robin Sendo a menos Propensa ao combate Irá ser também a que mais sofrerá Com a desgraça que aquele lugar Causa nas pessoas Você se verá escotada Usando todo O seu alcance para Curar os seus amigos Impedir que eles Enlouqueçam Naquele lugar infernal E eventualmente Você não Contará Com nenhum destes poderes Para salvar a si mesma E você será a primeira A cair Interessante Agora usa a divinção Quem é que vai usar? É o capeta Ninguém vai usar Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem a divinção Não sei de onde Tu tirou isso E que a magia Funciona assim também Mas O meu ponto O ponto do rubro é Como você mesmo disse Essa pergunta Não tem como ser respondida Até o momento Que ela aconteça Então eu sugiro Que nós coloquemos Nosso acordo Em pausa Eu não sugiro tal coisa Vocês pediram por Uma aposta De perguntas Eu respondi da maneira Mais Verdadeira Que Que é possível Isso não é baseado Isso não é baseado Em nenhum tipo de De efeito mágico Mas sim A pura e simples Matemática Ou vocês acham Que este De alguma forma Este resultado É improvável Eu tenho uma solução Se eu não for A primeira a morrer A alma de alguém É salva Pode ser? Não Como você disse Era para a gente Resolver isto agora É meu Tu já tentou fazer Sete acordos Com o cara Vamos para a última pergunta Uma alma salva E uma condenada Aí eu olho Para o Lomar Para o Lomar De verdade Aí eu começo A analisar Eu começo novamente A pretensar Olha para o Ruben E tipo O que eu vou te dizer Não se preocupe comigo Após estudo Agora eu vou estudar Leis de ser imortal Talvez O cara do que está safe Também Ele faz o Flactaria Lá nós já era Também Quero ver me pegar O que é isso aí É cara Só te digo Que tu devia ter pensado melhor Nisso aí Que tu propôs Aí para o diabo É É que eu ia fazer uma piadinha Eu pensava Que ele vai errar um E ele vai perder tudo Só que aí Quase que eu me engano Então Agora para o que eu sei Eu falo A última pergunta Pode ser uma prova De habilidade? É claro Eu me garanto Muito mais Você sabe Passar algum instrumento? Bom Eu estou vivo Há uma eternidade De que maneira Eu não teria Dominado Esta Esta arte ainda Aí eu pego A minha cuica Tá ligado? Você sabe Usar isso aqui? Mas que tipo De instrumento Infernal É este Eu já disse Cara Balls Torto Não tem nenhuma Ligação Com os diabos Aí cara Só assim É E os É É Tá ligado É o Hora em que o A gente pega o Tec O negócio É o É o Você sabe Tocar Quica Eu quero te desafio Com uma batalha de Quica É claro É claro Vamos É o instrumento Do capeta Lesbo Por que não Começou uma Muscarada No meio Com a situação Nossa Eu esqueci de entrar No bagulho de música Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Já tô até Botando uma Uma track Aqui ó Opa É Agora é desafio de música Tá ligado Vai lá Vai ser Quero ver se o diabo Tem o tempero Quero ver se o diabo Tem o tempero Vamos lá Primeiro Quem vai primeiro Quer que eu vá primeiro? Vai Tem que ter o tempero Ele Tu vê que ele casta Guidance nele mesmo Sai vergonha Nossa Tirei dois No dado Ai que delícia Oh my god Save my soul please Dezessete Tá bom Você tira dezessete Né Então deixa que tem Alguma coisa aqui Não tem guidance aí Caça guidance Se tiver Se tiver Garota Pelo amor Meu Deus Ai eu vou dar É ability check Mestre Eu vou dar o meu xerex aqui Azar Humilde mas é um d13 Tem quanta mais? É ability check é isso? Pode ser ability check é isso? Não é Eu nunca uso esse aqui Eu sempre uso de 10% Isso aí, ability check É atuação né? É performance Acho que é proficência no instrumento que tem Ah é tem Proficência sim Eu acho que é a mesma coisa Olha É não é save né É Mas é o mesmo valor É Do mesmo valor? É porque é proficência Mais Mais o coisa Tá bom Ah porque tem expertise né É É É bardo tem expertise Tem que ver isso Tem certo Tu rolou um Carisma Save and Throw É Ah Era pra rolar o que? Cara Se tu tiver performance Ou O que for maior Entre performance E o carisma Mais A proficência do instrumento Se for a mesma coisa Aí tanto faz É Expertise é único Eu Deveria ter escolhido Nos levels Que tu ganha expertise Expertise Tu tem Tu tem persuasão E tu tem É Tu não tem Tu não tem proficiência Com performance É É Eu perdi a alma Eu perdi a minha alma E a dobro Interessante Vamos para uma melhor de 3 Vamos para uma melhor de 3 Agora ele casta Enhance ability Ah o cara O cara é safado pra caralho Que filho da puta Cara como é que Tinha um Bom Deixa eu ver aqui Oi eu vou usar de novo Nela então Ah não Não posso usar Eu acho É aqui ele somou Eu tinha que descobrir um negócio Para manter só o Só o Só o tipo a vantagem Ah não Eu posso usar para ela assim É só o Tipo a slot Que eu não posso recuperar 2x Foi o 12 Que é com vantagem 12 mais 3 Dá 25 Vai lá Luca Rola performance Mais um D3 Dá para rolar um D3 Mas não chega de novo Demônios Filho da puta Tá ligado O cara tem um molejo Tá ligado O cara criou um samba O cara criou um samba Tá ligado Tá ligado Não é que eu tenha criado Nada Do tipo Apenas é que eu Tive tempo suficiente Para masterizar Até mesmo Coisas Consideradas Inúteis Eu não posso dar inspiração Em mim mesmo É como diria O diabo não Deveria ter feito isso É poderia Eu achava que eu não podia Bom Bom Então agora Eu Eu Vou fazer o que Eu vou pegar aquele meu cabelo curtinho Que já está curto Porque eu cortei Eu vou prender ele Tá ligado Vai ficar bem Um rabo de cavalo pequeno E eu vou falar Savela Uma de seus amigos E vou dar inspiração Para mim Agora já rolou Já foi as três Não Era melhor de três Ele ganhou duas Ah meu bem São duas Ele ganhou É Eu olho para o Roberto De lado Tá ligado Perfeito Perfeito então Mais tarde Eu ainda gostaria De mais uma Um desafio Ou pergunta Para obter a alma De sua Amiga reptiliana Que não está aqui agora Deixa que ela fale disso Eu tenho três Mas eu quero Eu tenho mais da metade Não Eu quero todas Que eu puder ter Ela é terrorista E galera Depois do Da Do desafio musical Que acaba com a vitória De Mehmet Vash Vocês ficam Um clima um pouco Abatidos Infelizmente Infelizmente É Algo que vocês Procuraram Para vocês mesmos E foi o resultado Que vocês não desejavam É uma situação Que não É impossível Que vocês fiquem Tranquilos Com ela Mas ao mesmo tempo Vocês estão Fazendo um sacrifício Por um bem maior Com essa sensação ruim A gente vai fazer agora Uma pausa Cinco minutos E logo na sequência Vocês vão descobrir O que ele vai dar Imediatamente O que ele vai dar Para vocês ao longo prazo Beleza? Ok E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto